Fala, bring you! Muito legal! Ao vivo aqui com a gente, Suzana de Oliveira. Eu aprendi, aprendi a fechar os olhos, aprendi a fazer calar tudo, tudo em volta de mim. E me deixei apaixonar, me deixei apaixonar, eu me deixei apaixonar. Música O Senhor é o meu pastor Nada me faltará, nada me faltará Em verdes campos me faz repousar Leva-me às águas tranquilas, refrigera minha Legal, legal, Salmo 23 Acho uma bênção a música da Suzana Creio que Deus tem levantado um povo santo Para resgatar os ritmos e estilo das músicas criadas por ele Ainda que a figueira não floreça Ainda assim me alegrarei Ainda que, ainda que Pareça loucura aos olhos deles Pra mim é o teu poder Ainda que me canse correi Ainda que com lágrimas colherei Ainda que não me livres Da fornalha adorarei Ainda que me canse correi Ainda que com lágrimas colherei Ainda que não me livres Da fornalha adorarei Volta logo ao nome do som Esperado, desejado dia O céu se abrindo em festa Vai anunciar o amor Não demora, vale até surpresa Pra que ficar a barca Rádio Rádio Legenda Adriana Zanotto